Nubank lança cartão virtual para cliente usar enquanto o físico não chega. Samsung Galaxy A8 é anunciado com tela infinita e câmera dupla para selfies. Recuperação judicial da Oi deve ser negada pela Anatel. Instagram busca usuários Android para testar aplicativo Alpha. Veja como participar. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? Sabe quando vocês pedem um cartão de crédito e ele acaba demorando alguns dias para chegar? Só que no mesmo tempo você tem que comprar alguma coisa urgente? Pois é, para situações desse jeito, a Fintech Nubank anunciou nesta terça-feira 19 a estreia de um cartão virtual, que cobre exatamente a necessidade de quem não quer esperar pelo cartão físico. Com a recente chegada de novos recursos, a Nubank também tem recebido uma demanda de clientes novos e a grande maioria deles já demonstra a vontade de usar o cartão para compras online. Em resposta, David Veles, que é fundador e CEO da Nubank, cita que a empresa está trazendo esse novo cartão virtual, que é para facilitar esse processo e diminuir o tempo de espera pelo cartão físico. Segundo a empresa, os procedimentos de segurança são os mesmos tanto para compras com o cartão físico quanto com o virtual. A diferença é que, com o cartão digital em mãos, o usuário já consegue cadastrar o número dele nas lojas, sites e aplicativos monetizados que precisam do pagamento online. A novidade, que de cara parece interessante, passa a funcionar de forma gradual a partir de hoje, mas apenas com usuários do Android. A empresa cita que o iOS deve receber a funcionalidade dentro de alguns meses. Quem acompanha o mercado de smartphones meio que de longe nem imagina como as empresas sofrem com os vazamentos de dados. Nesta terça-feira, a Samsung oficializou o Galaxy A8 e A8 Plus 2018, os seus mais novos intermediários premium com o famoso display infinito. Só que, apesar de todos os detalhes bem legais nos aparelhos, ambos já haviam vazado faz tempo na internet. O novo smartphone da Samsung tem um display Super AMOLED Full HD Plus de 5.6 polegadas, com proporção 18,5 por 9, como acontece na linha Galaxy S8. Outra grande novidade é o sistema de duas câmeras para selfies, com sensores de 16 e 8 megapixels. O Galaxy A8 2018 ainda tem bateria de 3.000 mAh, 4 GB de RAM e versões com 32 ou 64 GB de memória. Além dele, a Samsung também trouxe a variante Galaxy A8 Plus, com tela de 6 polegadas e opções com 4 ou 6 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento. Ele tem o mesmo sistema de câmeras, só que com 3.500 mAh de bateria, o que possivelmente deve suprir a carga demandada pelo display de maior tamanho, só que com a mesma resolução. Os dois smartphones rodam o Android 7.1.1 Nougat e ainda não tem previsão de lançamento confirmada para o Brasil, mas trazem suporte à tecnologia de realidade aumentada. Na Europa, os valores foram estipulados em 500 e 600 euros. Há poucos dias nós comentamos aqui no Canaltech News sobre uma nova versão do aplicativo Instagram, e agora a rede social parece estar interessada em usuários Android para participar do programa Alpha de Testes. A divulgação foi feita por um funcionário da empresa no Reddit, embora o post tenha sido deletado após inúmeras solicitações de cadastro. O programa Alpha, que é desenvolvido pela equipe do Instagram, tem a ideia de construir uma pequena base de usuários que deve testar os novos recursos e apps para a rede social antes dos demais usuários. O programa Beta para testar todas essas novidades está disponível também na Google Play, mas pode ser desativado sempre que o usuário preferir. Para participar, os usuários interessados precisam se cadastrar em uma página no Google Groups, e em seguida se juntar aos que já entraram na versão beta que está disponível na loja da Google. É claro que todos os testes em primeira mão não garantem que todos os recursos se tornem realmente disponíveis no app final, mas para quem curte aproveitar as funcionalidades antes do público geral, essa daqui é uma boa oportunidade. De acordo com o documento recebido pela Justiça, assinado pelo Procurador Federal Dante Aguiar e pelo Procurador-Geral da Anatel Paulo Soares, A Agência Nacional de Telecomunicações deve negar o pedido de recuperação judicial da operadora Oi. O documento indica que as condições para o pagamento dos créditos públicos não estão previstas na lei. A Procuradoria recomendou a participação da Anatel durante a votação sobre a inclusão de créditos públicos no plano de recuperação judicial, embora ainda existam expectativas de que Grace Mendonça, que é ministra-chefe da Advocacia-Geral da União, emita um ato favorável ao plano para o Conselho Diretor da Anatel. Nesta terça-feira, 19, ocorre uma nova Assembleia Geral dos Credores, onde a Anatel também pode participar. De acordo com a Procuradoria, as dívidas da Oi devem ser pagas com a União com parcelamento de 5 anos, sob atualização da taxa Selic, ou em 20 parcelas e 20% do valor na entrada. A empresa sugere fazer o pagamento em 20 anos, com carência de 4 anos e corte de 25% nas multas de Moura e 50% nos juros. Atualmente, a dívida de recuperação judicial da Oi é de R$ 65 bilhões, valor acumulado desde junho de 2016. Logo após a compra de algumas divisões da Fox pela Disney, o futuro da série Os Simpsons, que está no ar desde 1989, pode estar um tanto quanto ameaçado. Como os estúdios da Disney controlarão também a produção da clássica e famosa Família Amarela, os problemas relacionados à queda de audiência e avaliações negativas ficam ainda mais aparentes. Os Simpsons têm contrato até o final da trigésima temporada, que está programada para 2020. Ainda não se sabe se o contrato será renovado, considerando que a série é de extrema importância emocional para a Fox, mas nem tanto assim para a Disney. Isso daí ainda não foi confirmado, mas a possibilidade também não pode ser descartada. Roger Eager, que é diretor da The Walt Disney Company, já afirmou que há uma grande quantidade de propriedade intelectual da Fox que se encaixa muito bem nos serviços direto para consumidores da marca Disney, reforçando a ideia de que os personagens da série podem ser muito bem explorados na vida real, com os membros da família e seus amigos nos parques da Disney, por exemplo. A Disney também é proprietária de 60% do serviço de streaming nulo, e o executivo também declarou que alguns produtos podem ser distribuídos exclusivamente por lá, como no caso da série dos Simpsons. O Canaltech News de hoje vai ficando por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. O governo dos Estados Unidos investiu 22 milhões de dólares em pesquisas para investigar OVNIs. Novas imagens podem confirmar o design dos novos Galaxy S9 e S9 Plus. AirPods 2 devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2018. E por hoje é só, galera. Só não vão se esquecer também de nos acompanhar lá nas redes sociais, hein? Nós estamos em todas elas, e é só procurar por Canaltech com CH no final. Valeu, tchau, tchau!